A lei do marco temporal, vetada pelo presidente Lula, mas promulgada pelo Congresso no início do ano, está sendo usada por fazendeiros para reivindicar propriedades dentro da terra indígena Barra Velha do Monte Pascual, no sul da Bahia. Foi nessa mesma região do Brasil que Pedro Álvares Cabral desembarcou em 1500 e deu início à colonização do país. Hoje, a área abriga um dos últimos bolsões de Mata Atlântica nativa, e ela é dos indígenas Pataxó. Com base na lei do marco temporal, quatro grandes donos de terras de famílias ricas e influentes da Bahia foram ao Supremo Tribunal Federal tentar interromper o processo de ampliação da terra indígena de 8 para 50 mil hectares. É um conflito, vou dizer, contra o nosso povo até a chegada da invasão dos portugueses aqui no nosso Brasil. E não é o que foi atacado primeiro foram o nosso povo, os nossos ancestrais aqui do Porto Pataxó. E hoje, não é diferente hoje. Eles falam que nós somos invasores, invasores são eles. Os pedidos dos fazendeiros ao STF foram obtidos com exclusividade pelo Brasil de fato. O processo é relatado pelo ministro Cristiano Zanin, que se posicionou contra o marco temporal no julgamento do Supremo. A Corte derrubou a tese jurídica no ano passado. O marco temporal será julgado novamente pelo Supremo em 2024, em ações que pedem a declaração da inconstitucionalidade da lei. O relator é o ministro Gilmar Mendes. Até lá, deverá continuar a ofensiva de fazendeiros contra indígenas dentro e fora dos tribunais. Hoje nós corremos risco de morte. Eu mesmo vivo debaixo de proteção policial, uma proteção que o Estado não oferece. Só tem o nome que está lá ingressado, mas isso não existe na prática. A semana passada mesmo, veio dois caras encapuzados procurar para me matar, né? Me perguntaram, perguntaram os parentes, que era essa vice-cacica, se era ela que era a líder que comandava, que liderava esse movimento das autodemarcações, né? Sob repúdio de praticamente todas as organizações indígenas, indigenistas e da sociedade civil, a lei do marco temporal foi promulgada pelo Congresso em 3 de janeiro de 2024, após um cabo de guerra entre Lula e o Congresso. O presidente quis excluir da lei a proibição de ampliação de terras indígenas e o critério temporal para demarcações, mas os vetos foram derrubados pelos parlamentares. Além de ignorar que povos tenham sido expulsos de suas terras, a nova lei proíbe a ampliação de áreas já destinadas para os indígenas, como é o caso da Barra Velha do Monte Pascual. Certamente pedidos dessa natureza ocorrerão em outras ações que tratam da matéria, tanto nos tribunais superiores como nas instâncias inferiores, exigindo do poder judiciário a estabilização desse cenário de insegurança jurídica por meio da proteção dos direitos constitucionais dos povos indígenas. Primeiro que não poderia jamais uma lei ordinária fazer uma alteração da Constituição Federal, muito menos a alteração de um dispositivo que a gente entende como cláusula pétrea, ou seja, que não pode ser mudada pelo constituinte ordinário, pelo legislador ordinário. Os latifundiários do Monte Pascual alegam que seu pedido é legítimo porque eles têm os títulos das propriedades que estão sobrepostas à terra indígena. Até hoje, sete indígenas morreram em conflitos na região e não há registros de assassinatos de fazendeiros. Flávio dos Santos, advogado dos proprietários, responsabiliza os indígenas pela violência. Todo conflito é reprovável, a solução harmônica sempre deve ser buscada, mas nós temos aí um acirramento, tendo em vista que no final de 2022 e início de 2023, nós tivemos um avanço muito significativo dessas invasões por parte dos indígenas pleiteando aí as suas terras, né? Então, eles invadem aí as propriedades e aí gera conflito. Então, vamos abrir mão do nosso território. E esse território, Barra Velha, é um território de mais de... Eu não sei nem quantos mil anos tem nosso território antes dos portugueses chegarem aqui. Nós já estamos aqui. Não, assim, o povo pataxó, eu posso dizer, é o marco do Brasil. São nós que estamos aqui nessa costa do descobrimento. E como esse povo vem dizer que esse território não nos pertence? Então, vamos.